Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 61 de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Para a aula de hoje você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais, o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Será necessário que você faça as anotações do que nós vamos aprender hoje. E o assunto será o estudo de um gênero textual chamado poema visual. Os objetivos propostos para essa nossa aula são os seguintes, identificar as características do gênero poema visual e produzir um poema visual. Vamos começar então entendendo um pouco sobre este gênero de texto. Então, antes de ter mais nada, é importante a gente saber que os poemas visuais, como o nome já nos diz e nos aponta, são poemas que, quando a gente visualiza, a gente sempre vai identificar alguma imagem. Então, são expressões poéticas, obviamente, mas que valorizam os efeitos visuais da linguagem. Então, vai trabalhar bastante com a parte estética deste poema, com a construção, com a forma. forma. Nesse tipo, então, de texto, as formas, imagens, cores e tudo aquilo que possa ser captado pela nossa visão vão ganhar destaque. Quando nós falamos em poesia, nós devemos sempre retomar a ideia da expressão humana, independente do formato, porque, na verdade, a poesia serve para a pessoa se expressar. Ela é uma forma de expressão dos nossos sentimentos, do nosso estado de espírito. Por isso, então, o poema visual faz uso de elementos que a gente chama de elementos não formais. Justamente para poder retratar essa ideia ideia, né? Mas fora do convencional, né? Então, expondo ali o sentimento, a emoção, mas de uma forma diferente, né? Não formal. É pela liberdade da produção que o poema visual, ele não vai apresentar uma estrutura pré-definida, né? Ou uma forma. Alguma coisa assim que, ah, tem que ser assim. Não, ele é muito amplo, né? É muito livre. Porque vai aí da criatividade do poeta a construção, né? Dessa poesia visual, né? Então, vai caber a cada autor imaginar e adequar da melhor forma os elementos visuais, as cores, o próprio texto que ele vai utilizar, né? Muitas vezes, em seu poema visual. Então, não existe, assim, uma estrutura pré-definida. O gênero poema visual, né? Ele é relativamente recente na história. Então, ele começou a ganhar destaque num período chamado modernismo, né? Que já é do século XX. modernismo, então, relativamente recente, né? Esse modernismo foi um movimento que acabou revolucionando a forma de fazer arte. Então, como o poema visual também é um tipo de arte, né? Ele acaba se enquadrando aí nessa arte revolucionária, né? Muito bem. A ideia, então, né? Desses artistas revolucionários do modernismo era romper com padrões que há tanto tempo eram utilizados. E, nesse sentido, então, a poesia visual vai acabar, né? Se destacando no campo literário. Ainda que a poesia visual seja recente, o primeiro poema visual de que nós temos registro na história é o de Címias de Rhodes. Esse poema, ele data de 300 anos antes de Cristo e chama-se O Ovo. Trata-se de um poema que tem como tema o nascimento de um pássaro e da sua busca por produzir seu próprio canto, fruto do seu esforço e fonte daquilo que é novo pra ele. O efeito visual, né? Fica a cargo do formato que lembra um ovo, o que representaria, de certa forma, esse nascimento. Vamos conhecer, então, né? Este poema visual chamado O Ovo. Então, essa é a forma, né? Deste poema visual. Ele se compõe desta maneira. Lembra mesmo, né? O formato de um ovo. E vocês observem que tem muita coisa escrita aqui. E de que forma, então, que a gente vai fazer a leitura, né? Nós não vamos fazer a leitura completa aqui agora na aula, mas você pode depois, nos slides, fazer esse exercício de leitura e eu vou ensinar a vocês como que a gente lê especificamente este poema visual. Então, olha só, a leitura é uma proposta também bastante renovada, né? Por quê? O leitor precisa ler a primeira linha e, em seguida, a última. Depois, ele lê a segunda e a penúltima, a terceira e a antepenúltima. E vai seguindo desta forma, né? Intercalando sempre uma linha do começo e uma linha do fim até as extremidades chegarem no centro do ovo. Dessa forma, né? O poema, ele reforça a mensagem principal desse texto, que seria o novo, né? Ovo dentro de novo. Vamos voltar aqui ao texto visual e vamos fazer essa leitura. Olha só. Então, primeira linha, última linha. Então, vamos lá. Acolhe, benévolo, da fêmea canora, do roxinol dórico, este novo urdume que, animosa e pura, ela compôs na dor estrídola do parto. Tirando-o de sob as asas maternas, o ruidoso arauto dos deuses, Hermes jogou-o à tribo dos mortais e mandou que Demetro, de um só pé, crescesse um número até o auge de dez pés, respeitando a boa ordem dos ritmos. E seguiu, de pronto, desde cima, o declive dos pés e a radios, para bater atrás deles a vária e concordiária das piérides. E lá vai, né? Depois você pode fazer essa leitura aí, né? Sempre intercalando uma linha do começo, uma linha do final. Se você fizer a leitura, né? De cima para baixo, não vai fazer, né? Muita razão. Então, o correto é ler, desta forma, este poema visual. Muito bem. Temos poemas visuais que necessitam da junção, tanto do texto verbal, quanto da imagem visual, para causar o efeito de sentido. Então, abaixo aqui, nós temos um poema visual do Décio Pignatari, que é um poeta do concretismo, né? Então, a poesia dele se enquadra dentro desse grupo chamado poesia concreta, que é um tipo de poesia visual, onde, além da forma, além do desenho, o texto verbal também é essencial, né? É fundamental. Então, nós vamos observar, nessa poesia visual, que o desenho forma um símbolo do infinito, né? E também o que está escrito aqui, né? Faz encontrar o infinito dos seus olhos. Faz encontrar o infinito dos seus olhos. Poderiam ser dois olhos também? De repente, sim. Aí, cabe a interpretação de cada um. Então, mais um tipo aí de poesia visual. Mais um exemplo agora, né? Este poema visual pertence ao Fábio Sekisugi. Chama-se Xícara, este poema. Por que será que chama-se Xícara? O desenho que você está observando aí, a imagem, lembra alguma coisa semelhante com uma Xícara? Com certeza, né? Então, olha só. Temos o desenho da Xícara. Tem até a alcinha da Xícara aqui. E a fumaça do café saindo da Xícara, também tem coisas escritas ali, né? Muito bem. E aí, vamos fazer a leitura então. Vamos começar aqui do começo. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, ele está falando do café. E olha que forma legal que ele encontrou de criar este poema visual, dando ali o formato da Xícara, a fumacinha do café. E ele está falando dessa coisa deliciosa, que é tomar uma Xícara de café naquela tarde bem fria de inverno. Muito legal esse poema. Temos ainda a chamada poesia cinética, que é um tipo de poesia visual também, que vai valorizar a criação e os efeitos de movimento. Como exemplo, nós temos aqui um poema cinético, né? Dentro dessa construção da poesia visual. É do Milor Fernandes, também um poeta bastante conhecido. E esse poema chama-se Homem Bêbado. Vamos à leitura do poema? Era um homem bem vestido. Foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. Então olha que bacana, né? Ele está descrevendo um bêbado depois que saiu do botequim. E aí o efeito que ele criou aqui nessa última linha, né? Quando ele está descrevendo, né? Que ele saiu de lá. Como que ele saiu de lá? Saiu de lá cambaleando, trançando as pernas, caindo. Por isso esse efeito aqui, né? Esse efeito de movimento nas letras. Da mesma forma, quando ele disse, né? Que tudo estava rodando. E aí o efeito que ele criou com as palavras assim, 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 é um efeito de girar, né? É um efeito da roda. Está tudo girando, girando, girando. Então, muito legal também esse poema do Milor Fernandes, né? Mais um exemplo aí de poesia visual. Seja qual for a forma, a cor ou os elementos, o poema visual é um gênero textual bastante interessante e criativo. Vocês viram aí que a criatividade rola solta, né? E esse tipo de texto busca, então, romper com os padrões. Os padrões já existentes de poesia. Porque a poesia, normalmente, ela é estruturada em versos e estrofes. Então, essa é uma construção diferente, né? Uma forma diferente de expressão. Vamos ver mais alguns exemplos, então, de poemas visuais. Esse daqui, né? O que esse poema aqui nos leva a refletir, pessoal? Muito conhecido também, do Augusto de Campos. Vocês estão vendo bem grandão aí que forma a palavra lixo, né? É a palavra que está em destaque. Mas, dentro da palavra lixo, de cada letra, tem a palavra luxo. Então, o lixo pode se transformar em luxo? Ou, tanto luxo acaba gerando muito lixo? O que é que você vai pensar a respeito, né? Desse poema. O que ele leva você a refletir? É um poema bem legal que coloca, então, a palavra lixo em primeiro plano, né? Porque é a primeira palavra que a gente consegue visualizar. Temos esse daqui também, né? Bem conhecido, bem legal, formando ali também uma roda, né? Veja aqui, o conteúdo do que está escrito tem a ver com o desenho, tem a ver com a imagem. Então, está escrito lá. O mundo roda, roda, roda. O tempo passa, passa. As coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Então, está falando do mundo, que o mundo roda, o mundo gira, e ele se sente parte aí desse mundo, né? Dessa circunferência toda. Bem legal também, né? Fazendo referência ao mundo. E ainda nós temos esse poema aqui, né? Quando você visualiza e você está observando que forma o desenho de um ponto de interrogação, né? Então, o primeiro impacto é enxergar o ponto de interrogação. Então, é o apelo visual. Vamos ver o que está escrito neste poema. Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos. Nada podemos fazer. Tão veloz. Sem piedade. Onde parar? Não sabemos. Então, é um ponto de interrogação porque faz um questionamento no final. E aí, o autor, né? Resolveu dar este formato à sua poesia visual. Muito bem, pessoal. Gostou deste gênero textual? É muito legal. É muito bacana. Mexe muito, né? Com a nossa imaginação. Então, agora, chegou a hora de você fazer os exercícios propostos para essa aula. Onde você também vai, né? Usar aí a sua criatividade para a produção de um poema visual. Ok? Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais! E aí country e aí Legenda Adriana Zanotto